Bom dia, sejam todos bem-vindos. Neste momento, iniciaremos nosso evento e gostaríamos de pedir a colaboração de todos os membros da mesa para que mantenham os microfones desligados. Teremos tradução durante todo o evento, basta fazer a escolha da língua na barra inferior da tela. As perguntas poderão ser feitas pela ferramenta Q&A Question & Answer que também está no banco. Solicitamos que seja indicado para quem está sendo direcionada a pergunta bem como nome e e-mail. Ao final, teremos a roda de diálogos e algumas das perguntas serão respondidas de pronto. As demais serão encaminhadas aos painelistas e respondidas no e-mail indicado na medida do possível. informamos ainda que para o dia de amanhã, 7 de agosto, receberão um novo link de acesso por e-mail. Sem mais considerações, seguem com a palavra, na sequência para abertura, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, ANB, Juíza de Direito, Renata Gil. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Ajufe, Juiz Federal, Eduardo André Brandão. E o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fernando Kepp. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de cúpula do Poder Judiciário, presidido pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal e composto por conselheiros, que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e a transparência administrativa e processual. Com a palavra, a presidente da ANB. Muito bom dia a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar essa seleta mesa de autoridades na pessoa do juiz Marcelo Salmasso e da querida juíza Kátia Roconda, que são os organizadores pedagógicos do evento, em nome de quem cumprimento todos os juízes que nos assistem desse país, do Brasil e do mundo todo, já que são 17 países conectados com essa agenda linda, que é a agenda de justiça restaurativa e meio ambiente. Eu cumprimento especialmente o conselheiro e desembargador do Paraná, Keppen, que é o meu chefe, coordena aí um trabalho também muito bonito no Conselho Nacional de Justiça, que, conforme dito, é o órgão de cúpula administrativo do Poder Judiciário brasileiro. Desta forma, eu agradeço a participação da ANB, colaborando com todos vocês para que nós levemos adiante uma pauta tão importante, especialmente em tempos de pandemia. Eu diria que esse seminário internacional é um seminário corajoso, porque estamos debruçados todos, em todos os países, no combate à pandemia, mas não esquecendo de temas fundamentais, temas que estão, inclusive, estampados na nossa Constituição da República, como a proteção ao meio ambiente, como o direito à alimentação de todos os povos e ao direito a uma vida sustentável. A ANB é uma entidade que congrega 14 mil magistrados e é a maior associação de juízes do mundo, como diz, inclusive, o ministro Dias Toffoli. E, nessa representação, nós temos trabalhado em coordenação com vários organismos internacionais, eu estou vendo nessa sala virtual alguns deles, tentando atingir pontos sensíveis, especialmente para a justiça brasileira. Eu gostaria de dizer que, durante a pandemia, a justiça brasileira trabalhou de forma vanguardista, ela entregou à sociedade brasileira mais de 400 milhões de reais no combate ao Covid, seja com a compra de equipamentos de proteção individual, reabertura de hospitais que estavam em estado de falência e, até mesmo, formando jovens médicos para o atendimento aos doentes nesse momento tão delicado que as nações atravessam. Os números também da justiça brasileira são expressivos. Nós já produzimos aproximadamente 10 milhões de sentenças, foram mais de 400 milhões de atos processuais, demonstrando que em nenhum momento nós paramos. Eu tenho dito que eu frequento algumas salas virtuais de universidades estrangeiras e estive recentemente na Universidade de Berkeley e soube que juízes do norte da Califórnia logo após a decretação da pandemia não conseguiram trabalhar. Houve um verdadeiro lockdown na justiça americana, o que não aconteceu no nosso país. São decisões importantes que são proferidas pelos juízes brasileiros, como aquelas que entregam, por exemplo, a guarda de crianças abrigadas que não têm contato com suas famílias, a agentes municipais, da prefeitura, para que essas crianças não fiquem privadas do convívio familiar. Então, é a justiça brasileira prestando atenção no ser humano e salvando vidas. O tema da justiça restaurativa nos é muito caro. Nós sabemos que esse é um processo educacional, é um processo de quebra de paradigmas, mas o Brasil avança nessa agenda e o Conselho Nacional de Justiça tem políticas consistentes para que os juízes brasileiros adotem de forma disseminada a questão da justiça restaurativa, não só na área criminal, em que ela é muito conhecida, mas em outras áreas. Me alegra muito saber que já há um projeto na área de meio ambiente, nós sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais, enfrenta desafios de preservação de suas florestas, de sua diversidade, mas nós sabemos que os juízes brasileiros não estão descansados com essa situação, estão atuando de forma positiva e propositiva para que novos mecanismos de proteção sejam engendrados e que protejam a humanidade como um todo. Eu diria que a palavra deste século é sustentabilidade e, nesse sentido, a AMB, com propostas internas, de atuação interna na nossa associação, trabalhamos essa agenda e, juntamente com o Conselho também, aliados à Conselheira Maria Tereza Willi, que tem essa pasta no Conselho, trata da Agenda 2030, nós também estamos organizando políticas que sejam adotadas não só dentro do Poder Judiciário, mas por toda a nação brasileira. Dito isso, eu agradeço a oportunidade e quero, mais uma vez, registrar o esforço, hercúleo, trabalho e bonito trabalho dos juízes do meu país, que eu tenho a honra de representar. Muito obrigada, excelente trabalho a todos. A palavra, o juiz federal Eduardo André. Inicialmente, bom dia, cumprimento a juíza federal Kátia Roncada, é um prazer estar aqui para a Ju, ao conselheiro Luiz Kep, a todos os presentes, é importantíssimo para a Ju a participação na justiça restaurativa, nós estamos criando, inclusive, uma comissão A Ju até está criando uma comissão de justiça restaurativa, exatamente pela importância do tema. A pandemia só veio mostrar a necessidade desse trabalho, da importância dessa dedicação de todos os juízes e, sem querer me alongar muito, é um prazer que a gente está aqui. E, conforme a Renata colocou, dá muito orgulho de ser juiz nesse momento do Brasil, pelo sucesso do trabalho dos colegas durante um momento tão difícil da humanidade. Então, desejo um excelente trabalho a todos, contem com a Ju sempre, a Ju deseja sempre a participação e agora queremos assistir às vedades. Muito obrigado. Conselheiro, o senhor tem a palavra. Muito bom dia a todos e a todas. Quero inicialmente saudar os presidentes das associações co-realizadoras deste importante encontro, a MB e a JUF, o fazendo nas pessoas da doutora Renata Gil, que é presidente da nossa Associação dos Magistrados Brasileiros, competentíssima juíza e também líder de classe respeitada por todos nós. Seu trabalho é um trabalho que todos reconhecemos, sua dedicação, sua atenção, seu cuidado com os juízes brasileiros. Um bom dia, Renata, e a minha homenagem nesta manhã. Quero também saudar o doutor Eduardo André Brandão, que é o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, também que chega agora à presidência. Talvez seja esse o primeiro evento em que nos encontramos, mas quero lhe dar as boas-vindas, públicas boas-vindas, não é? E dizer da nossa alegria em tê-lo na presidência da Associação dos Juízes Federais. Saiba que meu gabinete está de portas abertas para todos os assuntos que nos aproximem e que sejam do interesse da Justiça Federal. Quero também saudar o idealizador e um dos organizadores desse seminário, que é o professor João Salme, da Chicago Governors State University dos Estados Unidos. Quero também saudar os coordenadores pedagógicos e organizadores do seminário e também integrantes do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça, Kátia Roncada e Marcelo Salmazo, a primeira juíza federal em São Paulo e o segundo, Marcelo, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Conselho Nacional de Justiça de São Paulo. Também organizadora desse seminário, quero saudar Carla Boin, que é advogada da Academia voltada à Justiça Restaurativa. Saudar também a doutora Josineide Pamplona e o doutor Egberto Penido, ambos também integrantes da Justiça Restaurativa, do Comitê de Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça e que estão e que atuarão como palestrantes neste importante evento. Ao iniciar a minha fala nesta manhã, eu gostaria de, primeiramente, externar o sentimento de pesar de todos nós que aqui nos encontramos, em decorrência dessa terrível doença que é a Covid-19, que nos privou de quase 100 mil brasileiros e brasileiras, nos colocando distantes uns dos outros e que abruptamente mudou totalmente as nossas vidas. Mas, a despeito de tudo, quero ressaltar o espírito de união, de resiliência, de força em torno de boas ideias. Falo dessa ideia motriz que é a Justiça Restaurativa, tanto no que diz respeito à sua filosofia quanto à sua prática. Pois, a Justiça Restaurativa, acima de tudo, trata das responsabilidades individuais e coletivas de cada um de nós para com a sociedade e com o meio em que vivemos. Vale ressaltar que, desde o início de seu mandato como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli vem trazendo, como diretriz maior a ser seguida, aquilo que, desde sempre, para ele, foi e é de suma importância, a pacificação social por meio do diálogo, da compreensão, da tolerância e da construção de responsabilidades. E o Comitê Gestor da Justiça Restaurativa, junto ao CNJ, cuja coordenação me foi confiada pelo ministro Dias Toffoli, vem dando passos significativos para a consolidação e a expansão da Justiça Restaurativa no Brasil, sempre com respeito aos programas e projetos existentes e voltada para a efetivação dos princípios e das diretrizes estabelecidas pela Resolução 225 de 2016 e pelo planejamento da Política Nacional de Justiça Restaurativa, com especial ênfase para a qualidade no que se inclui a responsabilidade para com o meio ambiente. Neste momento, o Comitê Gestor desenvolve uma série de ações no sentido de garantir suporte aos tribunais para que, em conjunto com a sociedade, deem efetividade e fortaleçam a Justiça Restaurativa com toda a sua potência transformadora. Assim, o Comitê está desenvolvendo material de apoio aos tribunais para a implantação da Justiça Restaurativa, um passo a passo, bem prático e didático. Também trabalha no planejamento pedagógico mínimo orientador das formações para pautar diretrizes de qualidade para as formações. E ainda, em breve, iniciará, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, um curso voltado à capacitação para a implementação de programas e projetos de Justiça Restaurativa. A Resolução 225, de 2016, Marco Normativo da Justiça Restaurativa no país, traz o entendimento da Justiça Restaurativa não apenas como um método de resolução de conflitos, mas como meio para mudanças sociais, voltada à conscientização dos fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores da violência e da transgressão, envolvendo os integrantes da sociedade para que todos assumam as suas responsabilidades. A referida normativa delineia balizamentos principiológicos e de fluxo mínimos para a Justiça Restaurativa, de forma a definir sua identidade e a encorajar os juízes a propor a sua implementação, evitando-se desvios indesejados. Mas a Resolução 225 também estabelece definições a partir de contornos e com formato aberto, o suficiente para que os diversos modelos de implementação, de estruturação e prática desenvolvidos nas diferentes regiões do país sejam respeitados, desde que, de acordo com a moldura formada pelos princípios restaurativos, a fim de não engessá-la em modelos únicos, personalizados e fechados. Ademais, ainda que voltada ao âmbito do Poder Judiciário, como não poderia deixar de ser, dados os limites das atribuições e da competência normativa do Conselho Nacional de Justiça, a Resolução 225 procurou ressaltar que a Justiça Restaurativa é de responsabilidade de todos. Portanto, ela incentiva que, quando os tribunais e os juízes são aqueles que iniciam os programas e projetos de Justiça Restaurativa, o que tem se mostrado importante, dada a sua posição de legitimidade e de garantidores dos direitos fundamentais, esses juízes, os tribunais, dialoguem e se articulem com a sociedade civil e com as demais instituições públicas e privadas para a formação de coletivos que a enraizem como política. A via do diálogo e do cuidado, essência da Justiça Restaurativa, é um caminho sem volta, que se revela de especial necessidade nesses tempos difíceis e de inseguranças que estamos vivendo em meio à pandemia e a todo esse isolamento social. É nesse momento, portanto, que a Justiça Restaurativa, mais que nunca, é chamada a dar respostas eficazes e seguras para a questão da convivência. E, nessa lógica da responsabilidade coletiva e do cuidado, está a responsabilidade de cada um com as demais pessoas e também com o meio ambiente do qual os seres humanos fazem parte e dele dependem. Portanto, é fundamental criar espaços que se inauguram e se fortalecem com este grande evento em que a Justiça Restaurativa possa promover diálogos e reflexões que permitam que objetivos comuns, como a segurança alimentar e a preservação do meio ambiente, não se contraponham, mas caminhem juntos na mesma direção, possibilitando ações que efetivem o uso dos recursos naturais de forma racional, o fortalecimento das comunidades mais diretamente impactadas por sua exploração, tudo com vista à pacificação social. Que este importante evento seja coroado de êxito. Muito obrigado pela atenção e pelo convite para estar aqui nesta abertura. A todos, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado. Agradecemos muito a nossa mesa de abertura. E agora, damos sequência. E antes de passar a palavra ao nosso primeiro painelista, o colega Marcelo Salmazo falará, em nome da equipe organizadora, algumas palavras. Olá, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar aqui os nossos presidentes das associações, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a juíza Renata Gil, também o presidente da Associação dos Juízes Federais, a JUF, o juiz Eduardo Brandão. Cumprimentar também o nosso conselheiro Luiz Kepen, coordenador do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça. E, da mesma forma, cumprimentar a Kátia, organizadora pedagógica deste curso, o professor João Salmi, o idealizador e o grande sonhador para que esse momento aqui se tornasse realidade. Também Carla Buin, organizadora, organizadora, Egberto Penido, também organizadora aqui deste evento, e todos os painelistas que estão aqui conosco, que disponibilizaram os seus tempos para estarem aqui, e a todas as pessoas que se encontram aqui conosco neste momento, compartilhando neste momento dessa troca de experiências, informações, nessa lógica de, como diria Paulo Freire, ensinar, aprender e aprender e ensinar como uma via de mão dupla. E eu vejo aqui que nós temos participantes do mundo inteiro, de muitos países. Eu até fechei aqui, sem querer, o meu arquivo dos países que participam conosco. Mas nós temos amigos aqui conosco de países da África, da Nigéria, da Guiné-Bissau, de Moçambique, da África do Sul. Eu vou pedir perdão aqui se eu deixar de lado algum país. Temos aqui também amigos da América do Norte, do Canadá, dos Estados Unidos. Temos pessoas da América Latina, do Peru, da Argentina. Temos também muitas pessoas da Europa, da Espanha, da Itália, da Áustria. Tem também pessoas da Austrália aqui presentes. Aqui também temos participantes da Índia, da Indonésia, de Singapura, da Rússia. Ah, esqueci também de dizer aqui do Reino Unido. Enfim, e claro, muitos amigos do Brasil que estão aqui conosco da mesma forma. Então, temos muitas pessoas de vários países acompanhando nessa discussão tão importante sobre justiça restaurativa e meio ambiente. E pessoas que representam uma série de entidades também, como a Organização das Nações Unidas, universidades, a Universidade do Governo de Chicago, a Universidade de Insubria na Itália, tantas outras universidades aqui e instituições que, se eu for nominar, eu sei que eu vou comprometer o tempo que nós temos aqui. Gostaria, então, de aproveitar esse primeiro momento em que estamos nos conectando e nos aproximando nesses laços para a sequência das nossas discussões sobre justiça restaurativa e meio ambiente, para dizer que a justiça restaurativa, nós a enxergamos na sua concepção profunda. A justiça restaurativa, sim, ela tem um rol de métodos de resolução de conflitos, mas ela não se basta nisso. A justiça restaurativa nos convida a todos nós da sociedade, tanto aqueles que representam instituições públicas ou privadas, como as pessoas da sociedade civil, a repensarmos os nossos paradigmas de convivência. A justiça restaurativa nos convida à superação do antigo paradigma vigente, o paradigma cartesiano-mecanicista, que trouxe as diretrizes do individualismo, do utilitarismo, do consumismo e da exclusão, que leva as pessoas nas suas relações à competição, que leva as pessoas à guerra de todos contra todos. Um paradigma cartesiano-mecanicista, esse velho paradigma cartesiano-mecanicista, que colocou o ser humano como um observador externo da natureza, alguém que busca compreender a natureza, mas não para entender que faz parte dela, mas que busca olhar a natureza e entender a natureza numa lógica de dominação, a partir de diretrizes e de leis as mais objetivas possíveis. E com isso, então, se deixou de lado os parâmetros éticos e abriu-se o campo para a destruição da natureza sem limites, que é o que nós vemos hoje. Existe uma frase de um psicanalista norte-americano em que ele diz que, primeiro, o ser humano precisou destruir a natureza da teoria para depois poder fazer isso na prática sem limites, sem ética. Portanto, a justiça restaurativa nos convida a construirmos as nossas relações tanto conosco como com os outros seres humanos, como com o meio ambiente, numa lógica holística, ecológica, olhando para as relações. de um ser humano que se entende como um pequeno fio nessa grande teia, nesses organismos dentro de organismos que compõem a natureza, que compõem o meio ambiente de uma forma geral. Para que cada um pense, e aqui usando uma frase do professor João Salme, para que cada um pense e reflita sobre a sua responsabilidade com relação a si mesmo, com relação ao outro e à sua comunidade e com relação ao meio ambiente. Não numa lógica de competição, mas agora numa lógica de cooperação e de cuidado, como tantas vezes trouxe a professora Elizabeth Elliot, inclusive no seu livro Segurança e Cuidado, Justiça Restaurativa para Sociedades Saudáveis. E a justiça restaurativa, então, ela é esse grande anfitrião que convida todas as pessoas, os seus convidados dos mais diversos setores da sociedade, tanto do judiciário como também das outras instituições públicas e privadas e da sociedade, para que todos juntos pensem a partir do diálogo em caminhos que sejam razoáveis para todos e não excluam ninguém, ou seja, caminhos de cuidado. E para isso, a justiça restaurativa, ela precisa trabalhar nas três dimensões da convivência e, portanto, nas três dimensões do conflito. Tanto na dimensão relacional, na dimensão relacional nós estamos falando das transformações pessoais, do revisitar as crenças, de maneira que cada um possa entender como, de alguma forma, é um propagador da lógica da violência. Para se transformar e passar a olhar o mundo com outras lentes a partir de outros paradigmas e se tornar um agente de paz, um agente de cuidado. E nessa lógica, nessa dimensão relacional, a justiça restaurativa traz também os seus métodos de resolução de conflitos e para outros fins restaurativos, que são métodos pautados pelo encontro, pelo diálogo, pelo atendimento de necessidades e pela construção de responsabilidades individuais e coletivas, tanto para atendimento de danos, quanto para a atuação dos fatores que propagam e que motivam a violência. E também, a justiça restaurativa atua numa lógica institucional para que as instituições se repensem, repensem a sua convivência interna e passem a proporcionar pertencimento às pessoas, de maneira que a lógica interna, a convivência interna das instituições não tensione às relações. E, por fim, a justiça restaurativa também atua na sociedade social, ou seja, a essência, a base de construção da justiça restaurativa, ela é comunitária, entendendo-se a comunidade, nesse sentido amplo, composta por todas as pessoas, representantes de instituições públicas e privadas e da sociedade em geral, para que todos juntos possam pensar nesse caminho comum que seja razoável a todos e não excluam ninguém. Um caminho de cuidado, de cuidado consigo, de cuidado com o outro e de cuidado com o meio ambiente. E essa discussão é tão importante neste momento, especialmente esse cuidado com o meio ambiente, é porque o que nós estamos passando agora é justamente um recado do meio ambiente, que diz para todos nós, olha, vocês, seres humanos, vocês não são melhores, vocês não estão de fora, vocês não dominam a natureza, vocês fazem parte dela e, portanto, está mais do que na hora de nós estabelecermos um paradigma de cuidado, de cuidado com as pessoas e de cuidado com o meio ambiente. Muito obrigado a todos e eu devolvo, então, a palavra para a Cátia. Obrigada, Marcelo. Na sequência, nós seguimos com o painel. Agricultura e meio ambiente, as pontes para uma agenda integrada no Brasil. Painelista, professor Roberto Rodrigues, aqui no Brasil, é coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, foi titular da Cátedra de Agronegócios da Universidade de São Paulo e ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no período de 2003 a 2006. Muito obrigado, doutora Cátia. Bom dia a todos. Queria saudar, especialmente, doutora Renata Gil, que pontuou o tema sustentabilidade como a questão central da humanidade daqui para frente. A doutora Keppen, que também mostrou com clareza a dupla compromisso da humanidade em relação à segurança alimentar e defesa do bem ambiente. Ao doutor Eduardo André Brandão e ao doutor Marcelo Palmaso, que pontuou com clareza os horizontes desse nosso evento. Queria também saudar a minha querida amiga doutora Carla Boim, que me deu a honra de participar desse evento. Eu devo dizer, porém, eu sou geragrônomo e agricultor. e me sinto de certa forma intimidado ao falar com uma plateia tão culta e tão comprometida com aquilo que funciona para a humanidade de verdade, que é a justiça, em especial a justiça restaurativa. Eu sou agrônomo, agricultor, e passei os últimos 70 anos da minha vida conversando com agricultores e agrônomo, porque eu vou ter um certo constrangimento de conversar com pessoas tão indústrias como são todos os senhores que aqui se encontram. Então, eu vou tentar colocar esse temário que me foi solicitado no tempo que me ofereceu, 15 minutos. A pandemia trouxe à humanidade, à concreta de humanidade, uma informação que estava um pouco esquecida, a informação de que nada é mais importante para a sobrevivência do que a segurança alimentar. Esse tema, que foi poderosíssimo no pós-guerra e que acabou forçando a criação da comunidade econômica europeia naquele, com base na PAC, Política Educabilitária, tinha um objetivo específico de não permitir que a fome voltasse à Europa sob nenhuma condição. E isso se transformou num poderoso instrumento da agricultura no mundo todo, depois foi para os Estados Unidos, Canadá, para a Ásia, para o Japão, Coreia e outros países, e o protecionismo e os subsídios agrícolas deram uma dimensão gigantesca que mexeram profundamente com o comércio global. mas a questão da pandemia trouxe de volta o tema segurança alimentar. E, junto com ele, uma nova visão global em relação à agricultura. A agricultura passou a ser compreendida como um setor que não para nunca, ele não pode parar não, porque ele é impulsionado por regras da natureza, a natureza determina o que o agricultor tem que fazer, ele não pode parar de jeito nenhum. e isso trouxe uma interessante revelação. O Brasil foi um dos únicos países do mundo que conseguiu passear o seu mercado interno com toda a tranquilidade e aumentou as exportações do crescimento desse ano. Então, são poucos países que as exportações de alimentos aumentaram o crescimento, mostrando uma competência extraordinária do setor que teve, naturalmente, um papel relevante da ministra Tereza Cristina na organização, na área de logística e estrutura para que as coisas conhecem bem. Mas essa, digamos, competência do Brasil, claramente demonstrada agora, nesses seis meses da pandemia, também criou uma certa resistência com o ponto de vista de concorrentes nossos e, ao mesmo tempo, preocupação de vários países para preservar a segurança alimentar no seu interior. Então, já existem movimentos em alguns países de impedir a exportação de excedentes com medo que falte alimento para a população local. E outros países, já falando no neoprotectionismo em que a ideia é proteger produtores nacionais da concorrência muito efetiva de outros países competidores. Então, isso vai mexer claramente com o comércio global. Isso fará com que o Brasil e outros países que são importantes na área de abastecimento internacional tratem de olhar com muita clareza os desafios que estão pela frente para mitigar os desafios e usar as oportunidades da melhor maneira possível. Mas, isso, na verdade, é uma potencialização do que nós tínhamos já no passado recente. Há um estudo realizado pela... Todo mundo conhece o estudo feito pela ONU, olhando no começo desse século, olhando para 2050, dizendo que até lá seremos nove milhões de habitantes no mundo inteiro e até lá, no começo do século, em 50 anos, teria que crescer a produção de alimentos em 60%. Todo mundo conhece esse tema e todo mundo questionou essa numerologia porque olhar 50 anos à frente com precisão de produção e produtividade é um pouco temerário. Até como a gente que os estudos são tão vigorosos, amplas e profundas que qualquer previsão acima de 10 anos fica um pouco temerário. Por isso é que a OCDE, a FAO, e no ano passado, o SGA, que é o Departamento dos Estados Unidos, fizeram um estudo olhando 10 anos à frente. Esse estudo vem sendo anualmente revisitado e o estudo diz o seguinte, em 10 anos para que haja segurança alimentar para todo mundo, no mundo todo, é preciso aumentar a produção de alimentos crescer em 20%. O que parece trivial, fácil, não é. Os Estados Unidos cresceram 9%, o Canadá 10%, a União Europeia 12%, o Brasil da Orácia, China, Índia, Rússia, a própria Ucrânia em torno de 15%, a Oceania 9%. Então, esses estudos que não são nossos, são estudos de instituições internacionais dizem o seguinte, para que o mundo cresça 20% em 10 anos na oferta de alimentos, o Brasil tem que crescer 40%. Então, é um dado interessante que é de fora para dentro, não é a proposta nossa, são instituições acadêmicas internacionais que propõem isso com base em três fatores. O primeiro, tecnologia tropical, sustentável, segundo, área disponível, terceiro, gente capaz, em todas elas, cadeiras produtivas. Eu vou falar ligeiramente sobre isso, porque são números, até amanhã, conversando sobre isso aqui, não quero tomar o tempo de todos os senhores, mas é tecnologia, vou dar apenas poucos números. O plano Collor, que aconteceu em 15 de março, 1990, 30 anos atrás, é uma data relevante, porque até então a inflação era 60, 60% ao mês, e daí para frente, com o plano real, as coisas se equilibraram, então, uma inflação hoje civilizada no Brasil. Então, eu uso o plano Collor como um ponto de partida estatístico. Do plano Collor até hoje, ou, 1990 até hoje, 30 anos, a área plantada com grãos do Brasil cresceu 74%, 74%, e a produção de grãos cresceu 347%, ou seja, a produção cresceu quase cinco vezes mais do que a área plantada. Esses números são números impressionantes por si sós, e quando eu os mostro lá fora, todo mundo fica impressionado com a competência tecnológica que o Brasil desenvolveu nesse período todo. Mas, por trás dele, tem um número muito mais relevante. nós cultivamos hoje no Brasil 65 milhões de hectares com grãos. Na verdade, são 42 milhões, mas como tem duas safras, então, a gente soma uma parcela para duas safras das 100 milhões de hectares. Se nós tivéssemos hoje a mesma produtora de hectare que tínhamos no plano Collor há 30 anos, seriam necessários mais 99 milhões de hectares, ali nos 65 que são cultivados, para produzir a safra de grãos que teve esse ano, que mais de uma vez uma safra recorde de 251 milhões de hectares. Então, a tecnologia brasileira é reconhecida como sustentável e não é um sonho ou uma proposta. Está feita. Essa sustentabilidade de grãos é extraordinária. Mesma coisa com proteína animal, que na verdade é grão transformado em proteína animal, e em outras culturas a tecnologia foi realmente interessante. por outro lado, a questão da área disponível, nós temos aqui um palestrante que vai falar em seguida, que é o doutor Eduardo Assado da Andrapa, que seguramente dará muito mais informações sobre isso. Mas, nós ocupamos apenas 8,5% do território nacional com todas as plantas cultivadas no Brasil, agricultadas no Brasil, de alface a eucalipto. Tudo que é plantado, menos pastagem, naturalmente, que é outra área, ocupa menos de 9% do território nacional. Então, nós temos realmente uma condição extraordinária de crescimento. E, gente, então, não vou... Eu dei aula na Universidade da Unesp dando 34 anos e formei centenas de alunos. Eu tenho uma admiração profunda pela rapaziada que está na Universidade hoje, meninas e meninos que têm uma competência técnica espetacular e que estão hoje ligados a outro tema que a pandemia precipitou muito, que é a questão da conectividade, da digitalização e essa rapaziada deve estar sabendo em tempo real o preço do soja em Chicago, navio que está no Porto de Santos ou em Itaquí, no Maranhão, o que custa hoje o frete e a tributação. Está chovendo ou não na Argentina? Enfim, tem conhecimento que permite decisões espetaculares. Então, na verdade, a pandemia apenas consolidou a informação que havia já há alguns anos de que o Brasil tem um papel fundamental na segurança ambiental do planeta, conforme os números mostram. Aliás, nós tivemos segunda-feira passada e nesta mesma semana um grande congresso brasileiro de agronegócio organizado pela BAG, que é a sua grande agronegócio, cuja abertura foi feita pela ministra Tereza Cristina. A ministra Tereza Cristina deu uma clara demonstração de que o Brasil é uma potência agrícola e é uma potência ambiental. São as duas coisas que tem que somar e essa ponte entre os dois tem que ser construída. Muito bem. Então, temos realmente uma condição espetacular de tecnologia, de gente competente e de ações que nos permitam transformar o Brasil em um companhão mundial dos cidadãos humanitários. Mas tem problemas. Temos problemas. E esses problemas, infelizmente, aumentaram nos últimos dois anos, sobretudo, o que diz respeito a desmatamento ilegal na Amazônia. Estudos claros, inclusive brasileiros, acadêmicos, sérios, mostrando que o desmatamento ilegal cresceu na Amazônia. Assim como grilagem de terras, exploração por madeireiros de floresta importante para a condição climática brasileira. Então, isso se transformou em um fator terrivelmente negativo para a imagem do agro brasileiro que é sustentável. Isso estava de verdade. O problema do combustível fóssil vis-à-vis do combustível renovável, nós todos sabemos que o etanol emite apenas 11% do CO2 que a gasolina emite. E São Paulo é uma das cidades menos polidas sendo das maiores cidades do mundo inteiro por causa do biodiesel, do etanol de cano de açúcar. Então, realmente, nós temos técnicas novas. Hoje, existe um programa do governo, do Ministério da Agricultura, chamado Agricultura de Baixo Carbono, ABC, que tem seis projetos extraordinários que reduzem de maneira extraordinária também a emissão de gás de efeito estufa, contribuindo, portanto, para a mitigação das mudanças climáticas. Então, nós temos realmente uma cultura muito sustentável, mas manchada por questões ligadas à ilegalidade do desmatamento, de incêndios, de invasão de terras e outros temas que perturbam, estragam o que nós temos de positivo e vantajoso em relação ao mundo e à soltabilidade. Então, o essencial nesse processo todo é que a ilegalidade seja combatida vigorosa, rigorosamente para limpar essa imagem negativa que pode, inclusive, perturbar, deverá perturbar o comércio brasileiro, como já está perturbando investimentos internacionais em empresas brasileiras ligadas ao agroalho. Então, nós temos que acabar com toda e qualquer ilegalidade. Toda e qualquer ilegalidade. E a agricultura profissional brasileira sabe disso e quer isso, deseja isso, quer que essas coisas sejam acabadas. E isso significa basicamente duas vezes têm que ser cumpridas de maneira integral. Uma delas é o quódio clorestal. O quódio clorestal, aliás, é um exemplo clássico de que a ponte entre produção e ambientalismo é perfeitamente factível e construtiva e construível. O quódio clorestal ficou em discussão anos e anos, acabou sendo aprovada em 2012, há oito anos atrás, depois de muita discussão, com uma característica. Não é uma lei maravilhosa. Na verdade, ninguém gostou da lei. Nem os ambientalistas, nem os produtores locais. O que eu considero uma coisa maravilhosa também, porque é equilibrada. se um lado gostasse e o outro não, seria desequilibrada. Então, ela é equilibradamente não amada por todos os lados. Mas, é uma demonstração clara de que é perfeitamente possível haver um entendimento e encontrar um caminho comum na direção legal, institucional do país, para que a produção agrícola e a estudabilidade sejam tratadas na mesma direção, na mesma condição. Olha o problema. Já temos oito anos de colo florestal e ainda não está aplicada na totalidade, porque faltam ainda decisões, inclusive, judiciais a serem resolvidas como o programa do PRAT, que é o Programa de Recuperação Ambiental, em alguns estados do Brasil. Então, é fundamental que o código seja aplicado integralmente, porque isso acaba com o desenvolvimento ilegal. E o segundo tema é o tema da regularização fundiária. A Amazônia tem milhares de pequenos produtores que foram levados pelo governo anterior e estão lá há 30, 40, 50 anos e até hoje não tem o título da propriedade, não tem a terra, não tem a propriedade da terra ainda. E sem esse título não pode ter crédito rural. E não tendo crédito rural não pode ter equipamentos, máquinas que permitam o trabalho adequado e sustentável da atividade rural na Amazônia. E acabam cometendo legalidades dentro do desmantamento. Então, é preciso que esses dois temas, o Corpo Florestal e a revolução mundial sejam implementados. O agricultor brasileiro deseja que isso aconteça com todo interesse, com toda vontade, porque é um mecanismo fundamental para que a nossa competitividade, que é positiva, não seja afetada por erros que são inaceitáveis para o Tribunal Profissional brasileiro. Então, essa é a visão da viabilitura profissional do Brasil. A visão que combate a ilegalidade e anseia pelo cumprimento das leis do Corpo Florestal e da recuperação da revolução fundiária. Nós estamos hoje muito esperançosos de que o Conselho da Amazônia, presidido pelo vice-presidente da República, tenha mais capacidade técnica de recursos humanos e financeiros e materiais para que essas leis sejam cumpridas de tal forma que as pontes entre a agricultura e o meio ambiente sejam realmente construídas com o vigor e com o rigor que nos dê chance de avançar para o futuro nessa coisa que a doutora Renata Gil colocou com clareza. Sustentabilidade. Sem isso, a segurança alimentar perde a nobreza do projeto. E o Brasil pode fazer isso, deve fazer isso para ser a potência ambiental e agrícola que tem todas as condições para assumir. Agradeço muito pela atenção e aguardo a parte dos demais. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado ao professor Roberto Rodrigues que trouxe uma fala muito esclarecedora sobre as questões do agronegócio, da agricultura de uma forma geral, da segurança alimentar e da proteção do meio ambiente. A importância de tudo isso caminhar junto e não em confronto. E, bom, diante aqui do nosso tempo, do que temos, dos nossos desafios com relação ao tempo, eu já, então, anuncio aqui o segundo painel, o painel Justiça após a barragem romper, com o professor Benjamin Almasi, dos Estados Unidos, ele que é professor associado de filosofia na Governors State University, onde ministra cursos de filosofia política, ética ambiental, ética médica, estudos interdisciplinares e lógica. Então, seja bem-vindo, professor Benjamin Almasi, muito obrigado e tenha a palavra. Obrigado. Obrigado. Boa noite, todo mundo. Estou agradecido por ser parte deste webinar sobre a justiça e o ambiente e a aprender e a aprender sobre o trabalho que outros estão fazendo around o mundo. Eu acredito que os princípios e practices que desenvolvem em restaurante justiciais podem ser um ótimo para o reparar o dançamento e degradado biótico relacionamento. Eu também been intrigue para ver como o aftermath do de fato de que presentes real desafios para que muitos us pensam sobre justiciais. I think both of these things are true for global climate change and intergenerational repair and for animal exploitation and interspecies repair and even for ecological restoration projects as active embodied ways of acknowledging environmental harm and making amends. but in my remarks today I want to focus on environmental justice movements what environmental justice scholars and activists can learn from restorative justice and also what the hard-won lessons of environmental justice can contribute to restorative justice. Okay I'm speaking to you from Chicago in the United States from a city and a nation that have systemic problems of environmental inequity what the environmental justice movement here has forced mainstream environmentalists to realize is that the environment is where we live and different communities live in different environments as a matter of justice it matters who gets a disproportionate share of the benefits of resource consumption and ecological degradation and who has to carry a disproportionate share of the environmental burdens that are produced in the 21st century the scope of environmental justice has broadened to include food justice indigenous justice climate change migration and many other issues but one thing that has been fairly consistent over the years as David Mohai and other environmental justice scholars have recognized is that most of our energies still go to establishing the very fact and reality of environmental injustice environmental racism and inequity generally and in specific cases much less attention has been paid to the aftermath of environmental injustice to what justice requires given that environmental inequities persist across our communities now there is certainly a recognition that ideally speaking environmental inequities should be evened out that is environmental risks and rewards distributed more fairly across race class and other demographic differences but this alone is far from enough at best this is relative improvement doing better going forward than we have before but it's not justice as rectification not restoring that which has been damaged by past and persisting environmental injustices and here I think is one place where restorative justice is absolutely crucial for environmental justice what restorative justice practitioners know so well is that the aftermath of wrongdoing is itself a context of justice and injustice and how we go about working to restore healthy relationality matters as much as the precipitating events offense itself so consider a clear case of environmental injustice at Carver Terrace in Texarkana Texas here in the United States for many years the site there was used for the production and disposal of wood treatment chemicals but in the early 1960s production ceased the commercial facilities were removed and the site was rezoned for residential use with the first lots sold to homeowners in 1967 now at a time when most Texas neighborhoods still had racially restrictive covenants owning a home in Carver Terrace was incredibly desirable for middle class black Americans so when the U.S. Protection Agency declared Carver Terrace a Superfund site in 1984 the revelation of their home's toxicity was a terrible shock and when the EPA recommended a soil washing technique to try to clean the neighborhood without relocating the residents they mobilized around relocation instead the Carver Terrace environmental justice campaign built momentum throughout the 80s and in November 1990 then-President George H.W. signed an appropriations bill allocating funds for Carver Terrace buyouts and relocations Now even for a relative success story like this doing environmental justice in terms of compensation rather than restorative justice still presents problems so the residents were compensated for the value of their homes but often this was not enough to purchase another home elsewhere The buyout process was slow and complicated which added more years of toxic exposure to Carver Terrace residents and when the buyout and relocation process was finally complete a once close-knit neighborhood was now completely scattered across the state How does our response to the aftermath of environmental justice like Carver Terrace look different through a restorative justice lens well let's think about that by considering some key ways that restorative justice and environmental justice are complementary first both attend to the non-ideal restorative justice is based in non-ideal circumstances ideally we would never do each other wrong but we do and we have and so we need tools to respond constructively to wrongdoing environmental justice advocates also focus on non-ideal cases they're more concerned with actually existing inequities than exemplars of ideal justice for both restorative justice and environmental justice the default object of analysis is not success we begin with failure and we work out from there so given injustice how can offenders victims and their communities go forward how can we repair relationships in the aftermath of injustice not simply try to do better next time second both restorative justice and environmental justice have grassroots origins followed by institutional uptake and recognition third both prioritize the subjectivities and experiences of those who have been wronged one key feature of restorative justice is its openly and actively participatory nature relational repair is a deliberative process not merely a desired outcome restorative justice builds our capacity to do justice understanding restorative justice this way means taking seriously the needs the need for offenders victims and community members to actively participate in the process so then here is one point of complementarity restorative justice reaffirms the importance of environmental justice beyond distributive justice environmental justice is often described mainly if not entirely in terms of distributive justice that we should care not only about environmental harms in the aggregate but specifically about who takes on the risks and who gets the benefits now distributive questions are certainly important but many activists and scholars have a more pluralist conception of environmental injustice it's also they say about participation and recognition and the open participatory nature of restorative justice helps reaffirm that environmental justice is about people being able to speak for themselves not only about the distribution of environmental burdens and benefits another way that restorative justice is complementary for environmental justice is that it reaffirms the importance of justice beyond compensation for perpetrators of environmental injustice accepting responsibility for their actions and recognizing them as wrong may not be sufficient but these steps are necessary to even start to set things right apologies and amends show that environmental offenders and the larger community recognize environmental victims standing to call for accountability in the aftermath of justice just what sorts of apologies and amends are needed is determined by what the victims of environmental injustice need to repair their damaged relationships and communities so recall my story about Carver Terrace in Texarkana Texas where the residents secured relocation and buyouts despite the EPA's initial recommendation of soil washing as an adequate cleanup for the toxic soil now in terms of restorative justice the fact that residents priorities and perspectives won out is encouraging but because each owner had to secure their own buyouts and relocations individually rather than as members of a damaged community any sense of community repair was completely lost so these are some ways that restorative justice strengthens environmental justice now for its part I think environmental justice counterbalances tendencies of romanticism and anthropocentrism in restorative justice one critique of restorative justice has been that it depends on a romantic view of the past of our past the past status of our relationships an environmental justice framework can help to answer this critique since establishing and addressing environmental inequities necessarily calls for large-scale social transformations the question of anthropocentrism seems to see ambivalent answers in both restorative justice and environmental justice so non-anthropocentric versions do exist and yet mainstream institutionalized versions are often anthropocentric if priority is given to victim subjectivities and human subjectivity is easier to access does this mean that restorative justice will serve to reinforce anthropocentrism if participatory justice is valued for both restorative justice and environmental justice is that limited to human participation now i think taking participatory justice seriously for historically marginalized environmentally burdened human groups actually undercuts anthropocentrism rather than reinforcing it not all humans are human centered in their philosophies of environmental decision making as kyle white and other scholars of indigenous environmental justice have argued it's not enough just for historically marginalized groups to be allowed in recognition justice concerns not only participating but also the values that groups are allowed to use and appeal to in environmental decision making processes taking restorative environmental justice seriously means taking recognition justice seriously after all mainstream delegitimization and misrepresentation of indigenous environmental philosophies is among the very historical environmental injustices that are in need of restorative justice this i think is an especially exciting challenge envisioning and putting into practice non-anthropocentric processes of restorative justice in the aftermath of environmental injustices thank you so much everyone i look forward to the rest of our the rest of our session today and tomorrow we thank you thank you thank you very very clear of the professor Ben bringing the connection between the restorative and the issues ambient thinking about this opening of the reparation E passamos agora ao terceiro painel, métodos de justiça restaurativa em conflitos relacionados a crimes ambientais. Teremos duas painelistas, a professora Grazia Mazzoni, da Itália, professora de Direito Penal e de Justiça Restaurativa e Mediação de Vítimas e Infratores, na Universidade de Insubria, na Itália, e Viola Malteni, doutoranda na Universidade de Insubria. Thank you so much. Good morning, everyone. I'm delighted to take part to this conference with so many prominent guests from several countries. Let me greet all the speakers and attendees and express my gratitude for the kind invitation and the opportunity of mutual exchange. I'm presenting also on behalf of Viola Malteni, PhD student at the University of Insubria, in Como, who shared with me this research part. But we have a PowerPoint presentation, so I'm going to share the screen and let me see from the beginning. Sorry. Okay. I hope you could see also the presentation. Well, I will start by saying that if we look back to the history of legal thought in West society from the end of the Second World War on, two major topics have emerged. The protection of human rights and origin of restorative justice. Both these movements of thought appear to be revolutionary. The first one is aimed at recognizing and protecting the unalienable human rights and human dignity. And the second one is aimed at safeguarding victims of crimes and, more generally speaking, all the parties in a conflict and encourage restoration. Both these movements are centered on the human being who is considered as a recipient of rights, legal prerogatives, guarantees and forms of support and assistance which need to be adjusted with consideration to the vulnerability level of people. Given such legal background, having its center on the human being, a global question which can no longer be postponed and is crucial for development and sustainability emerges the environmental protection, which is also linked to resources exploitation and climate change. So, the environmental issue is indeed rooted and linked with several issues. Human rights, ethics, social justice, commons, but also corporate liability, criminal justice and, of course, restorative justice. The first reflection we would like to propose takes steps from a linguistic data. What do we mean by the term environment and, above all, which kind of relationship can we imagine between the environment and the human being? From the linguistic perspective, we can see that in Latin and Anglo-Saxon languages, and so I refer to Italian, German, English, Spanish and Portuguese, the environment is, etymologically speaking, all that is around something placed in the center. So, the linguistic analysis shows a kind of relationship which identifies the environment as something which surrounds the human being who holds a central position. Nevertheless, nevertheless, we should remember that the term human, finds itself in the Latin term humus. Humus means soil and also shapes the term humility. So, human being is part of the soil. What kind of relationship does the centrality of the human being convey? An hegemonic one, which to date has entitled exploitation, abuse, destruction? Or this is an error of perspective, a conception which should rather be given back to history? This shall be our starting point. We need to take the step from a rational critique of the relationship between the center, the human being and his hegemonic interest, and the suburbs, the environment, which should no longer be considered as such. The major contribution given by the Italian Renaissance and the European human being in the 15th century to the centrality of the human being and of his dignity should now be carried to the environment, in order to shift from an hegemonic relationship to an equal one, which implies protection, care, or being concerned with change. Therefore, we need a new humanism, which promotes the acknowledgement of an inalienable dignity to the environment, whose protection shall not be seen as simply instrumental to the life and needs of the human being. In short, we need a shift from anthropocentrism to a relational and environmental anthropology. The current perspective, which is typical of a restorative approach, can be conceived in three macro areas. The first one, we call it communication, so we need knowledge and research, but also eco-alphabetisation and dialogue with local communities. But then we need also respectfulness to the environment, balancing interests and safeguarding the commons, which is the operational aspect. But we need also a juridical response based on prevention, criminal repression and restoration. There is also another topic that is relevant to the environmental protection. And it is based on a full understanding of restorative justice. Restorative justice is a complex lexem, according to which restorative is the pivotal term and is a term with inform the word justice. So restorative justice is an approach which is consistent with the environmental protection. Let me use the word green restorative justice. I am using this word like an umbrella term, according to which we would like to speak about the need that restorative justice will be refocused in order to match the challenges issued by the environmental crime. I shall use the term to indicate that we are talking about restorative justice as a paradigm to be adapted to the criminological, cultural and socio-economic characteristics of environmental crimes. At this stage, it is important to reflect not on the specific methods to be used in environmental matters, but rather on what we can learn from restorative justice as a paradigm, as a conflict handling approach and, according to our ZER, as a way of life. We can learn how to give stronger voice to victims according to recommendation 2018 of the Council of Europe. How to identify stakeholders, we can learn the needs recognition, how to encourage responsibility, how to promote reparation, and how to adopt a current perspective. Having regard to the criminal justice approach, restorative justice appears less punitive and more generative and inclusive. How to apply restorative justice to environmental crime? Let's reflect on giving a stronger voice to victims. The challenge is how do we identify victims of environmental crime? So we need to transpose classic victimological concepts to ecological victimization. And how do we give victims a stronger voice? Here, green restorative justice may help in giving voice to victims through circles, mainly conference groups, and even victim impact statements. And what about identification and dialogue with stakeholders? In this case, the challenge is who are the stakeholders? There is the invisibility issue and the contribution of green criminology, but also green restorative justice is about rethinking offenses and also victims of environmental harm. The second challenge is who is representing non-human stakeholders? So we have a representation issue. Green restorative justice may help in allow the epiphany of the invisible other, adopting a perspective of care for non-human stakeholders, adopting a reparation perspective, not only having regard to immaterial victims, but also having regard to victims, but also communities, and with regard to commons and resources, viewing a global dimension at local level, and letting emerge also hidden form of violence. I'm thinking to gender-based violence, which may be related to environmental issues, according to the study issued by the International Union for Conservation of Nature. Let's come to identifying needs. The challenge is how do we identify victim needs after an environmental crime? Environmental crimes also include violence perpetrated by the law against minorities. Capra and Mattei, in a book in 2017, believe this kind of violence is terrifying and claim that the legal system should foster sustainable community, social, cultural, and physical contexts, where every need, also the ones of the future generation, can be satisfied or could be satisfied. Also, they believe, Capra and Mattei, that sustainability is not individual property, it belongs to a net of relations and it involves the whole community. Being a form of relational justice, restorative justice is able to provide listening spaces where both human and non-human stakeholders can be identified and recognized. Encouraging responsibility. Responsibility is a key issue, a pivotal issue. On this ground, the difference between criminal justice and restorative justice are more than evident. And in the criminal justice perspective, responsibility is past-oriented, it is tied to the seriousness of the crime in order to find the proportional sentence. In the restorative justice perspective, responsibility is motivated by the past criminal conduct, but it is future-oriented and thus generative and of reparation. So, we have to move from a passive responsibility to an active responsibility. And the encounter with the face of the other, according to the philosopher Levinas, moves the individual toward the assumption of responsibility. That is ethical, not only juridical. Coming to promoting reparation, and I'm going to conclude, the assumption of responsibility is the precondition for reparation. In case of environmental crimes, reparation may be very difficult or even impossible. But focusing on harm, instead focusing on crime, should promote concrete actions of eco-projects aimed at repairing the communities. Fighting eco-analphabetisms and promoting eco-projects could restore communities and promote participation. In short, the added value of restorative justice lies in its capability to promote the adoption of a caring perspective in community global horizon. Improving relation in the community affected by environmental crime is fundamental, is a way of facilitating the process. And reparation implies participation of community, eco-alphabetized. From key words to mythos developments. It's very hard to say which methods work better than others. Classical victim offender mediation meets feasibility limits. Probably circles are the most advisable method for a significant reason. It could solve the invisibility problem. It is inclusive. It encourages awareness and empathic listening. Thus, it enhances trust. Through circles, widespread victims could have a chance to tell their story to express the multiple impact of environmental crime in a dialogic way. Eco-alphabetization and eco-literacy can be supported by restorative justice and by circles which include community. And even restorative cities could promote education to restorative justice. Como, where I live and where I work, is a city that I am to become a restorative city. And I think that we should also promote eco-alphabetization in programs related to restorative cities. Let me share some concluding considerations in the last slide. Environment protection is a center stage topic, and it is the real challenge of our present time. Environmental crimes have multiple connections, so restorative justice must dialogue with the criminal justice system. I'm thinking to organized crime, corporate crimes, corruption, even state capture, labor exploitation, gender-based violence. Those crimes are really dangerous at local and global level, and we should aware of that. Criminal justice offers mainly punitive responses, and it is limited to redress for proved damages. But proving damages is very, very difficult. It may be really hard. Probably restorative justice is not the solution, or the proper or the only solution, but it can make people aware of victimization and offer inclusive conflict handling methods, And restorative justice should work in connection with the criminal justice system according to a complementary perspective. What I can say to, what I could say to conclude, I think that we should ask how should we feel about restorative justice. And I'm refers to a metaphor. The small plant belongs to the so-called pioneers' plants. It is the first shrub to grow up on the very difficult soil, after a forest fire or a volcanic eruption. Pioneer plants prepare the soil to let more demanding trees grow up. So, pioneer trees do silently the most difficult but important tasks in the ecosystem. They promote change and revise. So, I think that people engaged in restorative justice, in such a difficult matter like environmental crime, are like pioneer plants. We are really preparing the soil for change and rebirth. And this is our challenge. Thank you so much for your attention. Thank you very much. E agora, então, passamos ao próximo painel, produção agrícola e sustentabilidade, caminhos e experiências com o professor Eduardo Assad, do Brasil, que é professor no curso de mestrado em agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, atua no Observatório da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono da Faculdade Getúlio Vargas. Bom, professor Eduardo Assad, muito obrigado. O senhor tem a palavra. Vamos lá. Bom, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Está tudo certo? Então, está certo. Vamos lá. Bom dia a todos. Eu queria agradecer imensamente o convite de estar aqui discutindo com vocês essa questão tão importante e tão... tem sido central na produção agrícola brasileira e também no meio ambiente. E agradecer primeiramente à doutora Renata Gil, pelas palavras que nos foram indicadas sobre a importância do tema da justiça restaurativa. Doutor Marcelo Salmazo, é você mesmo. Gostei muito do que você falou. Isso é importante que seja difundido no nosso meio. Poucas vezes posturas tão claras chegam no meio produtivo, como a gente tem visto hoje. E a doutora Carla Boim, pelo convite, aceitei de muito bom grado e eu espero que eu consiga atender a demanda de vocês. Eu preparei uma apresentação aqui. Ela está em português. Mas eu acho que, como tem muitas figuras, eu acho que eu consigo fazer alguma intervenção aí para as pessoas entenderem. Eu vou ter que compartilhar aqui. Já está chegando. E aí a gente começa. Quando chegar, professor Salmazo, por favor, me avise se já está na tela. Ok, professor Eduardo, já está na tela. Já está na tela. Então, vamos lá. Esse, então, é o Seminário Internacional de Justiça Restaurativa e Meio Ambiente. Eu pedi para aparecer a tela inteira. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Muito bem. O tema é produção agrícola e sustentabilidade. Foi o que me foi solicitado. Caminhos e experiências, que a gente tem muita coisa para mostrar e ver como é que a gente pode engajar isso nessa discussão tão importante. O que a gente tem observado nesses últimos 60 anos no planeta é uma dramática degradação do capital natural do planeta. Isso não é novo, mas nós temos visto aí que os limites da Terra estão sendo alcançados rapidamente com relação ao que a gente chama de extração de água, poluição, eutrofização, perda de biodiversidades, degradação da Terra, o aquecimento global e o aumento desses gases de efeito estufa. Na verdade, são oito, nove gases. Nós estamos falando aqui, em agricultura, principalmente de três gases, que é esse CO2, o óxido nitroso e o metano. Esses três gases têm uma importância muito grande para a agricultura. Mas nós estamos atingindo esse limite. Nós precisamos dar um jeito de continuar produzindo, levando isso a níveis que permitam que a vida na Terra continue e que a gente não atinja aqueles tão propalados dois graus de temperatura acima da média que serão e poderão trazer consequências muito fortes para o nosso planeta. Então, isso está crescendo muito rapidamente no fluxo que não era esperado há 20 anos atrás e nos últimos anos nós temos visto um fluxo muito alto, uma tendência muito alta nessa emissão de CO2 e também da temperatura. Mas, voltando um pouquinho, vai ser rápido isso aqui, nós estamos falando de sustentabilidade. Sustentabilidade, há 30 anos atrás, no Brasil, era uma palavra mal vista, era coisa dos poetas, dos ambientalistas, não se acreditavam muito nisso. Mas, porém, isso não é novo. Esse embate homem e ambiente vem desde a pré-história. A vegetação era um obstáculo a ser transposta, não era visto como a panelista que me precedeu. Ela falou, olha, eu preciso primeiro preparar o terreno para depois cultivá-lo melhor. A gente via a vegetação não como um preparatório do cultivo, mas sim como um obstáculo para a produção. Com a segunda revolução industrial, nós tivemos uma visão que foi bem interessante, que o desenvolvimento tecnológico foi responsável pelo melhorismo e crescimento econômico. Então, a visão era onde tem poluição tem dinheiro, é para lá que eu vou. E isso pegou em cheio a Europa, pegou em cheio depois os Estados Unidos e o próprio Brasil. Consequência disso tudo, nós criamos a sociedade de consumo, o aumento da demanda é essencial com o aumento de produção. E aí nós estamos vivendo um pouco isso, aliás, um pouco não, bastante isso, nos últimos 40 anos. No pós-guerra, já foi falado a importância do equilíbrio entre produção e demanda, as transformações socioculturais começam a provocar as primeiras reações. E aí começa, alguns marcos aparecem rapidamente. Em 62, aparece a Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, que alerta sobre o uso indiscriminado dos defensivos. Isso aqui continua até hoje, nós temos muita discussão sobre isso e tem sido um ponto de observação de diversos grupos ambientalistas no mundo inteiro. Em 72, tem a primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, em Estocolmo, e a ONU começa a fomentar o debate sobre o Homem e o Meio Ambiente. Em 72, também aparece o Clube de Roma, que publica o relatório os limites do crescimento elaborado pela equipe do MIT, chefiado pela Dana Middles. O foco é o futuro, desenvolvimento da humanidade, como energia, poluição, saneamento, saúde, ambiente, tecnologia e crescimento populacional. Todas essas coisas vistas como uma coisa só. E aí a gente não conseguia mais, não era mais possível discutir crescimento econômico e crescimento, vamos dizer, agrícola, que é um dos componentes, dissociado de tudo isso. Mas os conceitos de produção, como eram colocados naquela época, estavam um pouco, eram muito feitos de maneira em caixinhas. Isso aqui é agricultura, isso aqui é energia, isso aqui é petróleo, por exemplo, isso aqui é indústria. Não havia uma ligação entre eles, enquanto que desde aquela época eles diziam que tem que ver o todo e não um ponto só. Senão nós não temos esse equilíbrio. Em 87 surge o relatório Brutland, da Comissão Mundial sobre o Ambiente, e desenvolvimento da ONU. Primeira citação do conceito de desenvolvimento sustentável. Aparece lá em 87. Então isso não é novo. Isso não é novo. Nós estamos falando disso há muito tempo. Em 92 o Brasil assume o papel de protagonista na Eco 92 e apresenta, juntamente com isso, as 21 proposições conhecidas como Agenda 21. Começa-se, então, a discutir essa questão do meio ambiente como sendo uma coisa importante para o desenvolvimento mundial e para o equilíbrio mundial e para a sustentabilidade na economia e na vida de todos os habitantes desse planeta. Em 97 aparece a conferência de Kyoto. Essa conferência sofreu bastante porque vários países importantíssimos não assinaram a conferência de Kyoto. E depois vem a Rio Mais 20, onde surgem os Objetivos de Envolvimento Sustentável, que hoje são 17 objetivos. E eles estão aí norteando todas as ações que os governos estão fazendo. Obviamente que isso tem sido motivo de muita discussão em termos de colaboração internacional, relações internacionais, porque nem todos os países concordam com isso. E muitos países têm pressionado para que se cumpram os Objetivos de Envolvimento Sustentável. E surge também o Acordo de Paris, sob uma espada na cabeça do Acordo de Paris, bem grande, em função da participação ou não dos Estados Unidos, da participação ou não da China, da participação ou não do Brasil. E, dois anos atrás, no meu entendimento, cometeu um retrocesso enorme dizendo que não participaria disso. Aí chegou ao ponto de não sediar a COP do clima no Brasil. Isso, para mim, destruiu um pouco todo o pragmatismo que nós tínhamos e toda a nossa ação importante, protagonismo que nós tínhamos nas discussões de aquecimento global no mundo. muitos países do terceiro mundo, e também desenvolvidos, esperavam nas COPs a posição do Brasil para dizer o que iam fazer. Nós perdemos isso, por enquanto. Mas nós não perdemos conhecimento, não perdemos o protagonismo científico e não perdemos, principalmente, a forma de mitigar esses efeitos do aquecimento que continuam sendo copiados por outros países. Mas, em termos de relações internacionais, foi um retrocesso muito grande e que precisa ser recuperado. Bom, o que a gente observa hoje? Intensificação da produção, nós vamos falar nisso mais na frente, inovação tecnológica, um mercado verde muito forte, norteando, principalmente, o que vai financiar ou não, nos países que produzem alimentos, pagamento por serviços ambientais. Isso aqui era poesia, 15 anos atrás, hoje já virou ações, principalmente, de entidades financeiras. Barreiras não tarifárias, nós estamos sofrendo muito com isso, por conta das ações que nós temos feito com relação, por exemplo, a desmatamento, como foi dito o doutor Roberto, isso tem manchado um pouco o perfil da agricultura brasileira. Os impactos da agricultura na saúde, principalmente, pelo uso, em alguns casos, abusivos dos agrotóxicos ou defensivos agrícolas. A economia de baixo carbono, que veio muito forte, no Brasil levou 10 anos para ter o seu espaço muito claro, mas, por pressões internacionais, está começando a ter um papel importantíssimo. O carbono, hoje, começa a fazer parte da planilha de rentabilidade de um produtor agrícola. Uma política de restauração florestal, que está atrelada à redução do desmatamento, a política bioenergética, nós temos aí um papel importantíssimo nisso, nós podemos suprir 25% da demanda energética com biocombustíveis no mundo, e isso é uma política antiga, esquenta, esfria, esquenta, esfria, mas é uma política importante que tem que ser mantida, e, principalmente, a legalização. Isso aqui me incomoda profundamente, porque a gente participou muito da criação do Código Florestal, e eu não consigo entender por que que é protelado cada vez mais, empurrado para frente, a regulamentação do CAR, para que a gente possa finalmente ter uma ideia não declaratória, mas uma ideia real do Cadastro Ambiental Rural dos Agricultores Brasileiros. Isso é um problema que precisa ser resolvido, e é um problema político, não é um problema de justiça. A lei está aprovada, ela tem que ser implementada, e isso incomoda, porque a gente não consegue pensar o futuro sem ter uma base jurídica forte. Alguns números importantes, já foram ditos aí, o crescimento da população no Brasil, nós estamos esperando aí 226 milhões de habitantes em 2050, um crescimento de uma renda per capita também muito grande, são números que vêm lá da Embrapa, mas isso aqui é bem dividido. Há uma justiça equilibrada em relação a essa renda per capita? Como é que isso funciona em termos das disparidades que a gente vê no nosso país? Então, a primeira coisa que é interessante falar, nós temos aqui no Brasil, 88% dos estabelecimentos rurais são de pequenos agricultores. e eles, são 5,2 milhões de estabelecimentos que ocupam 24% da área agrícola no Brasil e 74% da mão de obra no campo. Esse setor é muito importante no Brasil e deveria ser mais estimulado. É uma briga que se tem nesse sentido para que a gente consiga manter essa produção para garantir o abastecimento do mercado interno e também para crescer o negócio agrícola brasileiro. Nós produzimos aqui mandioca, feijão, suínos, leite, aves, milho, café, até soja entra na produção do pequeno agricultor, trigo e bovinos. Sem falar aqui, não estou falando nem no mercado de hortaliça, esse povo é muito importante para o nosso negócio. E do outro lado nós temos a grande agricultura que responde por parte desses 240 milhões de toneladas de grãos, dos 27 milhões de toneladas de carne, o leite é basicamente, são pequenos produtores atrelados a cooperativas e as frutas. Então esse é um pouco o retrato, é um retrato gigantesco. Não vamos negar o Brasil, é o segundo maior produtor de alimento do mundo e pode crescer e poderá ser o primeiro produtor de alimento do mundo. Mas aí começam as contradições. Se a gente vê a estratificação de renda por estabelecimento e o valor básico da produção no Brasil entre 2006 e 2017, isso aqui é dado oficial, publicado no Ministério da Agricultura, nós temos aqui na condição de extrema pobreza 33 milhões e 200 mil estabelecimentos, que responde para 69% dos estabelecimentos agrícolas brasileiros. De baixa renda, 21% e alta renda, 0,6%. Esses de extrema pobreza e baixa renda respondem aqui por 15% do valor básico da produção brasileira. Ou seja, 4 milhões de produtores respondem por 15% dessa produção brasileira. Então quando a gente vai falar em justiça restaurativa, nós devemos encontrar aqui uma aplicação ou um cumprimento dessa lei que tem que ser diferenciada para esse perfil aqui e para esse perfil aqui. Aqui eu estou falando de uma renda mensal próxima de um salário mínimo mensal e aqui eu estou falando de uma renda mensal 100 vezes maior que um salário mínimo. Então como é que se aplica uma justiça única para um perfil desse de produtores rurais? Por isso que a gente briga muito, insiste muito no cargo. Nós temos que fazer o cadastro funcionar e nós temos que cumprir o Código Florestal. A partir desse momento a gente começa a ter condições de interferir em políticas públicas para poder resolver ou minimizar essa diferença gritante que nós temos na agricultura brasileira. Bom, os principais problemas ambientais que nós temos hoje, essa primeira etapa foi um pouco sobre a produção, seria desmatamento, perda de biodiversidade e oferta de água. Eu coloquei aqui essas três, mas se a gente for discutir um pouco mais, nós temos que falar também na questão dos defensivos agrícolas ou dos agrotóxicos, como preferirem, e da posse da terra. A posse da terra é um problema seríssimo que nós temos hoje que está vinculado ao desmatamento. Mas o que chama mais atenção nesse momento são esses três pontos que a gente vê no dia a dia do Brasil, o tempo todo, há mais de 30 anos, que isso aparece com muita força. A perda de biodiversidade, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque a gente só tem 15 minutos, mas seria um assunto com outro seminário. Mas a gente pode discutir qual é o papel dessa biodiversidade, quanto de recursos nós estamos perdendo nessa biodiversidade aqui. E está surgindo forte, não é novo, mas está surgindo forte o interesse pela questão da bioeconomia. E a justiça restaurativa vai ter um papel importante nessa questão da bioeconomia, porque ela vai ser uma espécie de fiscalizador dessa perda não de biodiversidade. Então, o que nós temos aqui? No Brasil, essa faixa roxa aqui é o que foi desmatado na Amazônia, é o que a gente tem com o monitoramento oficial do país. E aqui uma historinha interessante, isso era o Brasil em 1500 com a Mata Atlântica, e isso é o Brasil hoje com a Mata Atlântica, com seus fragmentos de Mata Atlântica. Os livros de história nos mostram que no ano 1600, nós já tínhamos perdido 100 quilômetros para o interior de vegetação nativa em busca do pau-brasil. Então, o primeiro impacto que nós tivemos foi esse, você desmatava e exportava o pau-brasil para a Índia, para atingir os tecidos. Esse assunto não é novo, esse assunto vem de muito tempo. Aliás, a primeira lei de proteção de mananciais do Brasil vem de Duarte Coelho, 1530, em Olinda. Ele falou que é proibido jogar lixo nos rios, e é proibido desmatar as áreas ribeirinhas. Quem fizer isso vai estar sujeito a fuzilamento. A justiça era mais drástica naquele momento, mas isso é uma lei publicada por Duarte Coelho, que era da capitaneira editária lá de Pernambuco. Bem interessante. Então, nós estamos convivendo com isso há muitos anos. Muitos. Precisamos melhorar isso. Como é que a gente conserta? Não precisa consertar, acho que consertar é muito difícil, mas melhorar seria fundamental. Uma coisa importante que o Brasil fez, e agora nós estamos perdendo isso, nós conseguimos, a partir de aplicação de alguns decretos, reduzir imensamente o desmatamento da Amazônia entre 2004 e 2012. Nós saímos de 27 mil quilômetros quadrados desmatados a 4.571. E agora isso está subindo de novo. Nós devemos chegar a 9 mil quilômetros quadrados. O que foi feito aqui? Comando e controle e foi feito embargo financeiro. Pegou a Amazônia inteira, os 722 municípios da Amazônia legal? Não. 40 municípios. 40 municípios foram embargados. E ao serem embargados, você conseguiu acabar com exploração ilegal de madeira, propor soluções de agricultura equilibrada e sustentável e melhorar muito o uso correto da terra naqueles 40 municípios. Um exemplo. Foi o maior exemplo mundial de redução de emissão de gás de efeito estufa. E agora, recentemente, nós estamos, por conta de ações ilegais conhecidas, nós estamos aumentando esse desmatamento aqui. E isso vai trazer, se não pararmos isso, vai trazer consequências muito fortes para o Brasil. Mas não, nós precisamos de área para crescer, para produzir alimentos. Ora, por quê? Isso aqui é o desmatamento da Amazônia, essa linha vermelha, até 2014. Isso aqui é a produção da pecuária. Ora, eu aumentei a produção da pecuária com redução do desmatamento. Então, não funciona esse argumento de que eu estou desmatando para aumentar a pecuária. Isso chama intensificação produtiva da água pecuária. E é o que a gente também costuma chamar de efeito poupa-terra. Você aumenta a produção e reduz o desmatamento. Então, quando se fala que a pecuária que está empurrando o desmatamento, eu discordo. Eu acho que o que está empurrando o desmatamento é o contrabando de madeira, que vale uma fortuna, e a especulação imobiliária em terras públicas, que também está elevando o preço da terra e a grilagem. Isso tem que ser banido do vocabulário brasileiro. Isso tem que ser banido. Agora, como é que isso vai ser feito? Tem que ser com a ajuda da justiça restaurativa. Muito bem. A soma desses três pontos aqui na Amazônia é da 27 milhões de hectares que não estão em uso. Eu não preciso desmatar para produzir. Se eu recuperar essas áreas que estão abandonadas, eu tenho um terço de toda a área da agricultura brasileira para a produção. E isso é muito importante. São 27 milhões de hectares. Então, não há necessidade de desmatar. Outro ponto é a economia verde, onde você tem redução de gás de efeito estufa, eficiência no uso dos recursos naturais, geração de menos resíduos, onde você trabalha com estoque de carbono, qualidade de solo, água disponível, melhorando o sistema de água e qualidade da água. Esses são sistemas oficiais que existem hoje na chamada agricultura de baixa emissão de carbono, onde você tem lavouras de produção de grão, produção animal, produção florestal, e integração lavoura-pecuária e pecuária-floresta. Eu vou avançar um pouquinho. Isso aqui é um sistema integrado, soja, pasto e árvore, onde você sequestra muito carbono e você produz mais boi. Aumenta muito essa taxa de lotação. É assim que a gente espera que no futuro não muito remoto, já temos 15 milhões de hectares nessa situação, a gente tenha a nossa pecuária brasileira com ambiência animal, e não isso aqui, que a gente vê no Brasil inteiro. Você vê isso no Nordeste, vê no Mato Grosso, vê em outras regiões. E, já caminhando para o fim, essa é a situação que nós temos hoje das áreas de preservação permanente no Brasil, passivo ambiental das áreas de preservação permanente, onde parte importante está no Espírito Santo e pega todo o vale que foi duramente castigado com o rompimento da barragem de Mariana e também, recentemente, Brumadinho. Isso aqui, nós temos 80% a 100% de passivo de APP. Isso precisa de áreas de preservação permanente. Isso precisa ser recuperado e tem que ter incentivo para fazer essa situação. Aqui, não. No Mato Grosso, já não é assim. em Tocantins, não é assim. Mas Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e parte do sul da Bahia estão em situações que precisam ser restauradas rapidamente para que a gente consiga fazer funcionar o ciclo da água e vai atingir todas as populações, desde a população agrícola até a urbana. Como é que isso vai ser feito? A partir do que a gente usa aí da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão. Esse programa Cultivando Água Boa é um programa sensacional que nós temos no Brasil e ele tem uma escala muito grande porque ele trabalha com as bacias hidrográficas que estão aqui. E para vocês terem rapidamente uma ideia do que é isso, a gestão é feita por bacias hidrográficas, atingindo todas essas situações de conservação de solo nascente, etc. e alguns resultados entre 2013 e 2015, 210 micro bacias, 202 distribuidores de dejetos, temos 23 mil hectares de conservação de solo e um número importante, um milhão de pessoas atingidas, sendo favorecidas por isso. Então aqui você tem como é que era e com o programa como é que ficou. E aqui você começa a ver o crescimento de um segmento importante da sociedade rural para isso. Finalmente, então, se a gente pensar um pouco, no presente fica claro que é possível produzir sem desmatar, mantendo a biodiversidade e a oferta de água. A ciência e a tecnologia brasileira e tropical, nós estamos disponíveis para mostrar essas possibilidades por bioma, por sistema de produção, por perfil de produtores. este equilíbrio agroambiental é o que nós temos que praticar. Muito obrigado. Acho que eu me estendi um pouco, mas é isso que eu queria mostrar para vocês e vamos, se for possível, responder as perguntas. Muito obrigado. Agradecemos a claríssima fala do professor Eduardo Assadi, trazendo a questão da sustentabilidade e o panorama brasileiro atual. Muito bem. Nós passamos agora para a roda de diálogos entre os participantes e teremos os facilitadores Carla Boim, João Salmi e Egberto de Almeida Penito. Carla Boim é advogada, doutora em Justiça Restaurativa pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e integrante da Comissão de Justiça Restaurativa da UAB São Paulo. O professor João Salmi é professor associado do Departamento de Justiça Criminal da Governors State University em Chicago. E Egberto Penito é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, coordenador dos trabalhos do Grupo Gestor da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e membro do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça. Já é isso aqui, Kátia? Bom, é um enorme... Está dando para me ouvir? Sim. Um enorme prazer, felicidade, é uma honra poder contar com participantes de tantos países aqui conosco e, antes de mais nada, também agradecer todo o apoio que já tivemos desde o início desse encontro com o conselheiro, doutor Luiz Kepen, doutora Renata Gil, doutor Eduardo Brandão e companheiros dessa organização que foi realizada com muito carinho, com muita dedicação, doutora Juíza Federal Kátia Moncada, doutor Marcelo Salmazo, doutor Egberto Penido e o professor João Salmi. É uma grande satisfação estar nesse evento falando sobre Justiça Restaurativa porque a minha trajetória como Justiça Restaurativa iniciou em 2005, quando começamos a falar sobre Justiça Restaurativa no Brasil e, ao lado aqui, do que, da pessoa que se tornou um grande amigo, doutor Egberto Penido e, com conversas, sempre que me motivaram neste caminho e o amigo também, professor João Salmi. O que eu acho muito interessante de pontuar, até para a organização do evento e o objetivo desse nosso encontro é proporcionar essa interlocução, essa troca reflexiva e aberta como um diálogo de vários atores representando diferentes setores que acabam impactando a questão do meio ambiente. A Justiça Restaurativa tem, é como um movimento social, um movimento que vai além, como já até trazido pelas explanações, a professora Grazia Manozzi trouxe aí um pouco até das metodologias, enfim, da Justiça Restaurativa e também falado pelo doutor Marcelo Salmazo inicialmente, vai muito além das práticas apenas circulares ou conferências familiares, é como, imagino, venho pensando, refletindo como uma ética, uma ética, um comportamento de como ser e estar. E o que privilegia é a formação de rede, é a inclusão de vozes, é poder pensar a Justiça a partir da construção conjunta. Então, realmente, é muito disruptivo quando a gente fala sobre Justiça Restaurativa dentro do sistema judiciário, onde a gente tem já um costume de que a gente vai ao sistema judiciário para obter a Justiça, para que seja feita a Justiça. A Justiça Restaurativa trabalha com uma outra forma de pensar, que é como é que a gente inclui vozes, pessoas que formam uma rede, que formam uma comunidade entendida, e até aí a contribuição muito grande do professor George Padgett, do canadense, que fala sobre um conceito de comunidade, até das pessoas que estão, podemos aqui entender que estamos formando uma comunidade e que poderíamos, caso a gente tivesse essa oportunidade de conversar mais, enfim, desdobramentos de círculos e de conversas, comunidades que juntamente cada ator com cada perspectiva, experiência, vivência, pudesse colocar a sua necessidade dentro desse contexto. Então, a gente imaginar das falas professor Roberto Rodrigues, professor Benalmassi, professor Eduardo Assad, de todas essas falas, como também vem um conhecimento interdisciplinar, e demonstrando a importância dessa interdisciplinaridade para a construção da justiça restaurativa, o que demonstra também para a nossa experiência nesse momento com várias pessoas conectadas do mundo todo e da pandemia que estamos vivenciando nesse momento, a nossa situação de interligação e interdependência. E essa noção de interligação e interdependência é o que mobiliza muito a essência da justiça restaurativa. Então, como é que nessa condição podemos entender que se algo está acontecendo de ruim em algum lugar do planeta, eu também sou responsável de alguma maneira por isso. Como eu posso, então, essa questão de ter uma mudança de noção de culpa ou de olhar um preceito legal que esse preceito legal foi infringido, qual a lei que foi ali violada, não, a justiça restaurativa não trabalha a partir dessa noção, trabalha a partir do dano, como podemos curar o dano, como podemos juntos, juntas, pensar formas de maneira criativa, de maneira que seja sustentável a partir do olhar e das necessidades de todos os atores. Então, a proposta, o objetivo desse nosso seminário hoje e amanhã é poder trazer vozes que falem do seu lugar com a sua perspectiva e possam ouvir as outras pessoas dos outros lugares de suas perspectivas e com isso serem de alguma maneira atravessados, porque é essa ideia da escuta, então, até a metodologia que é utilizada do circo como objeto de fala, enfim, é de poder que cada um seja ouvido e considerado na sua fala e sem as dicotomias e os pensamentos lineares do isto ou aquilo, do certo e errado já de pronto, então, isso não está certo, isso está errado, como é que podemos nos entender como humanos, humanas, capazes de nos ouvir mutuamente, então, quando a gente fala falta harmonia, falta, existem muitos conflitos, harmonia não é algo que se constrói do nada, a gente, a justiça estar ativa e temos aí Kei Pranes, que é uma grande contribuição, uma pessoa maravilhosa que trouxe a questão da metodologia dos círculos restaurativos, que ela fala precisa de um preparo até para quando a gente vai entrar no círculo e é a mesma coisa, nós precisamos de um preparo para estabelecer uma harmonia, uma conversa harmônica, considerando vários elementos, até fazendo aí uma analogia com a música, para que haja uma harmonia, precisam ser considerados vários instrumentos e essas vozes é que nós estamos chamando aqui e com uma grande felicidade de termos essa contribuição e uma gratidão minha, pessoal, aos convidados, professor Roberto Rodrigues e professor Eduardo Assad que concordarem em participar com visões trazendo a partir de um outro lugar e outras contribuições de acadêmicos estudando, enfim, e amanhã a gente tem mais representantes da comunidade indígena, quilombola, de outros projetos para podermos traçar, assim, como é que a justiça restaurativa pode ser aliada, pode ser utilizada nesse sentido de percepção da importância de estabelecer essa convivência, esse espaço seguro e de confiança para que a gente consiga traçar linhas em prol do meio ambiente que nós estamos nesse meio ambiente, então o que nós queremos para os nossos descendentes e quando a gente pensa na interligação entre tudo e todos, para os descendentes do planeta. Então, é realmente uma grande alegria, uma felicidade imensa e aí eu passo essa possibilidade agora desse diálogo, mas passo a palavra para o doutor Egberto Penido também para complementar aí alguns recortes com relação à justiça restaurativa e depois a gente vai fazer as perguntas para os painelistas. Então, já estamos em boa tarde, boa tarde a todos e todas, é uma alegria muito grande estar aqui presente, participando desse importantíssimo evento, quero agradecer a todos os organizadores desse evento e faço na pessoa dos meus colegas e amigos Kátia Arrocada e Marcelo Samaso, quero cumprimentar também todos os painelistas que estão presentes, contribuindo com as suas experiências e seus conhecimentos. bom, temos muito para falar, realmente esse evento ele fala sobre meio ambiente e fala sobre justiça, ambos trabalham com a questão do equilíbrio, ambos trabalham com a questão da vida, nós falamos que a justiça restaurativa é uma justiça a serviço da vida e a justiça restaurativa ela aqueles que acompanham a construção desse movimento sabe que ela bebe em águas ancestrais, sabedorias ancestrais, que a gente pode realmente, que possamos realmente dar efetividade, eficácia dessa sabedoria que entra numa dimensão de harmonia, uma dimensão de interconexão, uma dimensão de cuidado, que nós estamos nessa contemporaneidade, nessa pós-modernidade, resgatando essas tradições, mas não como uma utopia, como uma idade de ouro, dentro de sistemas, dentro de instituições, que nós possamos realmente estarmos à altura e contribuir para o resgate da dignidade desses povos todos que foram tão impactados, estão sendo tão impactados com esse desequilíbrio de meio ambiente. o meu colega Marcelo Salmazo já teve a oportunidade de dar uma dimensão, alguns parâmetros, de como a justiça restaurativa vem sendo desenvolvida no Brasil. Ela, de fato, ela vai além de uma metodologia, ela foca não só na questão relacional, mas na questão institucional e na questão social. e ela trabalha também com perspectivas preventivas e perspectivas também de restauração, de responsabilização e restauração de danos. É importante trazer essa divisão porque é muito inspirado também pelas falas que conseguimos fazer um alinhamento muito pertinente da justiça restaurativa no que diz respeito os conflitos socioambientais do professor Ben, da professora Grásia. Aqui no Brasil também nós temos visto que é possível trabalhar a justiça restaurativa para além da mediação porque a mediação ela tem vamos dizer derrapado um pouco na busca efetivamente de ações preventivas, de ações de responsabilizações, de ações de restauração. porque nós estamos trabalhando com dinâmicas de desequilíbrios muito grandes. Geralmente nós temos as comunidades impactadas que são muito heterogêneas com um campo muito amplo de vítimas e nós sabemos que a questão da vítima é central para a justiça restaurativa e por outro lado nós temos organizações empresariais ou organizações públicas com objetivos muito específicos. A questão de informação também como já foi pontuado anteriormente pela fala do professor bem a questão também de recursos tudo isso cria um desbalanço muito grande. Como equilibrar isso para dar voz efetivamente e dar uma efetividade que possa restaurar não o status quo anterior mas restaurar um equilíbrio um valor justiça. Esse que é o desafio posto que outras metodologias como o processo circular tem se mostrado mais eficaz. nesse sentido é possível agir de diversas formas com a justiça restaurativa nesse campo de conflitos socioambientais. É possível por exemplo desde a tomada de decisões de construção através de processos circulares efetivos não para formas porque nós sabemos que não basta sentar em círculo para que haja uma efetividade de um processo mais democrático de um processo onde se entende a necessidade de um e como se compõe com a necessidade do outro mas um processo efetivo na tomada de decisões inclusive de recurso um processo efetivo prévio na construção de parcerias através das metodologias das práticas restaurativas posteriormente ocorrendo o dano eventualmente é possível atuar de diversas formas e nós sabemos também que os processos circulares eles permitem eles têm um portal matizes diferentes de possibilitar não só a responsabilização mas a reparação então nós podemos fazer círculos de apoio às pessoas impactadas círculos de lutos que são importantíssimos entre a própria comunidade local e tendo clareza das características dessa comunidade porque vai ser muito diferente fazer círculos dependendo do contexto sócio político geográfico que está em que está em seguida a situação que demanda a questão do processo circular vai ser diferente fazer com comunidades das primeiras nações brasileiras nativas ou com ambiências quilombolas ou enfim com comunidades ribeirinhas ou com todos nós porque não fugir dos ovos todos nós estamos impactados enfim mas podemos fazer círculos de apoio de luto isso ocorreu muito e vem ocorrendo muito com os desastres ambientais de Mariana e Brumadinho que ocorreu aqui no Brasil mas também podemos fazer né esses processos circulares aí efetivamente né com relação a aquelas pessoas que direta ou indiretamente contribuíram para aquela situação e aquelas pessoas que direta ou indiretamente foram impactadas e aí nós temos também esse grande desafio além dos níveis dessa amplitude de pessoas impactadas né como tanto professor bem como a professora Gazia trouxe a questão do antropocentrismo né nós sabemos né que existe todo impacto né um rio morre e ele não tem um status jurídico né toda uma biodiversidade como falou o professor Eduardo também é extinta é impactada de uma forma irreversível né todo impacto né enfim nós temos como trazer isso é uma questão da questão que acho que a professora Graça acho não a professora Graça botou escancarou isso né como fazemos essa representatividade esse é um grande desafio mais que o processo o círculo restaurativo o processo circular permite que seja possível ter essa representatividade por incrível que pareça né e isso nós também se inspiramos muito e honramos muito nessas tradições ancestrais para saber como fazemos né nessa atualidade nessa nossa atualidade porque aqui ninguém está falando de uma utopia mas enfim também então temos esse momento pós-dano né para buscar a efetiva responsabilização e aí nós estamos falando de responsabilização e não de punição né e a efetiva restauração dos danos né a responsabilização não só individual como a responsabilização coletiva que infelizmente a nossa lógica de direito penal e de crime ambiental também ainda está calcada muito ainda avançou um pouco nisso mas está calcada muito numa responsabilização individual mas trazer também as corresponsabilidades que como foi dito já por todos que me antecederam é um eixo central da justiça restaurativa né e é possível e é possível né e como fazer então planos de ações que efetivamente reparem mas mais do que repararem ao terem clareza das responsabilidades né previne que isso volte a ocorrer né com compromissos efetivos e aí nós caminhamos realmente nós temos já os termos criminologia verde ou de uma ecojurídica né mas de uma justiça restaurativa realmente verde nesse sentido nesse específico como trouxe a professora Grazi bom eu fiz esse contorno né e para depois fazer também um fechamento mas só para também reforçar essa esse bom alinhamento essa perfeita costura que que foram feitas né entre os palestrantes que me antecederam entre justiça restaurativa e meio ambiente e as questões que estamos vivendo a flor da pele escancaradamente né principalmente na questão da pandemia que se alguém não estava vendo agora está vendo e foi um e está sendo um momento realmente de reflexão para que a gente possa trazer essas tecnologias de harmonização social dos conflitos né a serviço realmente da vida a serviço né do equilíbrio do meio ambiente eu acho que agora não sei se o professor João Salmo vai complementar senão nós passamos para perguntas por favor Kátia para perguntas agora eu não sei se a Carla quer começar Carla está ótimo então faço perguntas para o professor Roberto Rodrigues eu são muitas perguntas então a gente tem que realmente pensar estou pegando duas para unir e fazer a resposta porque a gente já está muito no tempo já estudando então uma pergunta que é da Rosângela professor Roberto segurança alimentar não quer dizer menos uso de agrotóxicos? não o que segurança alimentar é garantia de alimentação para todo mundo a outra questão é qualidade segurança do alimento são conceitos diferentes agora segurança do alimento sim tem a ver com tecnologia adequada com a redução máxima possível de usos defensivos agrícolas agrotóxicos e pesticidas de qualquer natureza então são coisas diferentes segurança alimentar abastecimento segurança do alimento qualidade do alimento perfeito e só para complementar com uma outra que me a agricultura não tem sofrido com a mudança climática há um projeto de sustentabilidade que parta do agronegócio nesse sentido justamente com vistas a segurança alimentar não tem sofrido muito mas sofrerá como o Eduardo Assad disse um aumento de 2 graus centígrados em média fatalmente terá problemas graves com a agricultura então é preciso mitigar isso e impedir que essas coisas aconteçam então tem várias soluções em andamento e aplicadas de maneira adequada uma delas também o Eduardo Assad é o compromisso brasileiro na COP15 de reduzir emissões de gás de efeito sustentável até 2035 com base nos dados de 2005 em 43% então é um compromisso rigoroso que a agricultura pode cumprir nos seus programas de gás ABC de baixo carbono integração de pecuária floresta recuperação de pastagem de florestamento desmatamento zero na área legal etc são vários temas mas não são suficientes temos também o tema dos biocombustíveis temos o RenovaBio que é um projeto de governo que valoriza a a a a energia renovável que no Brasil chega a 17% da matriz a cana-de-açúcar é 17% da matriz energética brasileira é mais do que todas as elétricas somadas então esses são temas ligados a mitigação das mudanças climáticas que é o mundo global e o essencial o essencial mesmo doutora Carla e olha muito obrigado pela sua pergunta pela sua manifestação a sua competência compromisso você a transforma sem dúvida numa grande arquitetura essa ponte que nós estamos aqui tratando entre o ambiente e a agricultura parabéns da senhora o que é essencial mesmo é que a árvore de pé valha mais do que a árvore deitada isso é que é essencial então é preciso que a lei seja cumprida e que temos como o pagamento dos serviços ambientais dos quais o Eduardo já falou também sejam efetivamente implementados com os bônus verdes então com ações dessa natureza nós teremos muito claramente uma ação concreta do agro do agronegócio a favor da mitigação do agronegócio global ótimo agradeço muito pela participação passo a palavra então para o professor João Salmo bom dia a todos já que estamos correndo contra o tempo aqui estamos pouco tempo eu vou fazer uma pequena introdução e parto para as perguntas eu sou eu estou eu sou responsável pelas perguntas ao professor Ben Almasi e faria a fala em inglês para que possamos dar continuidade ao nosso ao nosso encontro professor Almasi obrigado por estar aqui conosco some of our audience today might be familiar with your work which was part of a 2016 pioneer book in Brazil co-edited by professor Inzubello called Citizenship Restorative Justice and the Environment thank you for shedding some light on the intersections and areas of convergence between environmental justice restorative justice and the consideration of what a relational reparative approach has to offer environmental justice scholarship and activism the first question comes from Leonardo Rezendi and he says Samahua's environmental disaster that occurred on November 5th 2015 continues without an effective reparation to those affected I provided legal advice to those affected in those territories and municipalities of Duduasi and Santa Cruz Escalvado where there are millions of cubic meters of tailings in in the lake of Condonga Isoleta Neves Condonga the judge of the 12th federal court of justice has made recent decisions seeking to make the reparation process effective in a sentence applied to the territories of Naki and by Shugundu in the state of Spirit Santo he says rough but I'm assuming it's punitive justice methods were used do you know this method are you familiar with it do you think it is appropriate for this kind of environmental disaster how has this method been used in the United States of America the second question comes from Juliana Ferrari Professor Benjamin huge thanks for your contribution I had a few questions if you could address them according to your understanding first off listening to you talk about environmental justice and distributive justice how does the fight for resources happen in a country where budget is largely directed to military purposes secondly I loved your talk about aftermath of events but how would you suggest actions to be taken before events that take place to prevent the need to deal with the aftermath finally if you could comment on precedence jurisprudence of recent decisions recognizing intersectional reparation thanks again and then I have a question of my own but I don't know if we're going to have enough time for that but let me present it to you you and I teach at Governor State University which has incorporated restorative justice in its core criminal justice curriculum and during these last seven years we have explored with our students the understanding of the principle of relationships we have discussed how restorative justice has an impact in the pursuit of social and distributive justice in the communities we serve here in the south side and south suburbs however we have constantly consistently sorry and in a meaningful way highlighted the idea that relationships always include our natural environment that restorative justice is intrinsically related to environmental justice and consequently social and distributive justice we're launching our certificate program in restorative justice and again we have given and prioritized and given strong emphasis to environmental social and distributive justice how do you see the work you have presented today as a motivation to our students and our communities the ones that our students will serve here in the south side and south suburbs of Chicago can you make that connection how do you see this knowledge being impactful in their communities thank you thank you so much Dr. Salm three great questions I'll do my best to say something about them but if we are short on time you can just tell me that I need to bring things to a close so just to speak to the third question from Dr. Salm what excites me about our courses in restorative justice at Governor State University and especially about the new graduate certificate in restorative justice that we're building there is that we're teaching our students how to put restorative justice into practice in their and our communities on the south side of Chicago people know about disproportionate environmental burdens people know about higher asthma rates for young black Chicago children on the south side and the west side compared to the north side people know about the toxic donut which is the alt guild garden housing project where Barack Obama did his community organizing when he first came to Chicago people know about these things in a lived way and so what we can teach our students is how to bring the insights and practices of restorative justice to those lived realities of environmental injustice so that restorative justice can actually be a concrete community based response to these environmental injustices in our community the question from Juliana about how to do restorative environmental justice in a country with a massive military budget is an excellent question I'll just say that among many other things that there are significant environmental consequences of U.S. itself and responding reparatively to those environmental injustices perpetrated by the U.S. military is a rich area for restorative justice so think for example about depleted uranium all across Iraq from American bombs but even closer to home we have ecological restoration projects on prairies here in Chicago prairies that have been munitions testing sites throughout the last century also question about how to prevent events and not merely responding constructively to them I agree this is very important and I'm optimistic that restorative justice can help us break the cycle of one environmental injustice leading to another leading to another there's so many examples where the aftermath of an environmental catastrophe itself perpetuates more environmental injustice and so actually it might seem funny to say but the restorative process itself can also be preventative because it can help us prevent this environmental catastrophe to lead to more and more catastrophes and perhaps that leads us to the first question about from Leonardo about the Samarco Samarco Dam and the disaster there this reminds me of the 1979 Church Rock nuclear disaster here in the United States in the state of New Mexico on the Navajo Nation Reservation where United Nuclear Company had a massive tailings pond that broke and spilled out all across the nearby Navajo Nation the rivers and the farms there and in that case as well as in the Samarco case the question of financial liability is important but just establishing financial liability doesn't on its own address two major questions and so one is the actual cleanup right and the further environmental harms that come in the ways that we do or don't engage in the environmental cleanup it's one thing to say that an entity a corporation an institution is financially on the hook for a cleanup it's another thing for that cleanup to actually be done in a way which is good for the people and good for the ecosystems in which it's located and then of course there's the question of reopening the mine so in the church rock case here in the United States 40 years ago there was a congressional hearing soon after the dam broke soon after the disaster and there were recommendations from the Navajo nation recommendations that the mine ought not be reopened and yet there was also recommendations from the United Nuclear Company that urged that the mine needed to be reopened immediately for economic reasons and indeed the U.S. government did reopen the mine within a month and this led to further groundwater contamination and in addition to many other questions I know that for the Samarcom disaster one question is whether the mine will be reopened and under what circumstances and so just to close a couple of questions that restorative justice emphasizes for us when we ask like ought the mine be reopened why when under what conditions whose values are allowed to participate whose voices are recognized in the decision making process about whether to say reopen the mine what kinds of values are recognized as relevant and which ones are put aside as say nice in practice but are not recognized as important in the way that they should be okay I've spoken or probably too much but those are three great questions and thank you so much to Dr. Somme and the others who asked how bring the voice of the victim in a more empoderated and how if you have some examples of some examples of non-human how they were represented in some situation of environmental for example I Sim, você pode me ouvir? Ok, então, muito obrigada por essa pergunta que me deu a oportunidade de expandir a ponto. Como trazer a voz de vítima? Bem, vamos pensar sobre o sistema de justiça. O que as vítimas podem fazer? E quem pode ouvir as vítimas? Vítimas podem esperar, 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 para a sentença, para a judgment ou para a redress. Eles podem fazer nada mais do que criar uma associação. Mas não há modo de ouvir se não tivermos a justiça program de justiça, porque o sistema de justiça não tem espaço e agência para ouvir a vítimas. E, porém, os inimigos relacionados ao crime são não apenas físicos, mas também emocionais. E eles são ligados à identidade de vítimas. Então, normalmente, o sistema de justiça não está preparado para lidar com emoções, com os aspectos emocionais dos crimes. E a justiça de justiça, segundo a direção da direção de 2012 e a recomendação de 2018, a justiça de justiça é realmente focada sobre emoções. Como trazer a voz em concreto? Então, eu acho que, dentro do processo de justiça, ou, tecnicamente, tria, podemos envisagir alguns passos em que o perpetrador, que já reconheceu a responsabilidade, pelo menos depois da entrevista, ou algo assim, pode encontrar as vítimas. Então, eles deveriam estar face-to-face, porque, ouvindo diretamente a vítima's voz, pode ajudar o perpetrador a assumir a responsabilidade e aceitar a sentença. Então, eu acho que circos podem ser feitos em paralelo com a justiça de justiça. Em italiano, a legislação para corporal liabilidade, nós temos a provisão de legal sobre reparar, e isso pode ser ouvido. E nós podemos fazer isso em uma forma restaurativa, em uma forma juridica e, eu acho, em uma forma regular. Então, em essas circunstâncias, nós podemos ver a pirâmide de vítima de vítima, que recalla a Maslow's Pyramid de vítima. Então, nós temos a practicalidade, nós temos a request for redress, mas também temos a necessidade emocional e identidade, que devem ser preservados. E a segunda pergunta, eu não sei se pode ser suficiente, mas eu não quero perder o tempo de outras pessoas. A segunda pergunta é um exemplo de não-humano stakeholders. Bom, se nós pensamos para o ambiente, nós temos partes do ambiente que não têm voz. Forrests, rivers, lakes, ou até o sea, não têm voz, porque eles são entidades que não têm relação a forma de representação em que juridica, ou seja, mas no restaurante justice program, nós podemos mudar de forma tecnicações a concreta diálogo com pessoas que, como eu posso dizer, que vivem em conexão com essas entidades, que... For whom... Forrests, rivers... Are... I'm sorry, There is a lot of noise... Emão... There... There are entities who are part of their lifestyle. That is what I think about non-humans stakeholders. Of course, we have to balance this with other needs like labor for example we have a very specific situation in italy in the south of italy with pollution so people are really catching between the protection of environment and their job so in this case people brings their own interest related to job them because they belong to their lives but we have no voices for the environment which is a non-human stakeholder okay that's enough for now thank you and finally I will formulate a question, there were some questions and elogios also from the professor eduardo assad, I'm stating one professor, that is the following question a protelação na implantação do car não vai trazer problemas ao brasil no que no que diz com restrições a produtos exportáveis e até mesmo a definição de políticas específicas para a agricultura familiar e isso nos tem angustiado muito nós participamos intensamente da criação da formulação do código forestal do car da formação de pessoas é para poder implementar o carro nós também já com quase cinco milhões de de agricultores ou mais que fizeram o carro mas ele é declaratório e então você não tem um retorno é como se você fizesse um imposto de renda e falar eu fiz mas você não sabe se caiu na malha fina ou não é mais ou menos isso então não está não está tendo retorno da secretaria de meio ambiente para que você possa discutir se você tá ilegal se você não tá ilegal se você vai arrumar isso ou não neste momento é é como é que vocês falam na dúvida não é assim que nesse momento o que acontece o sujeito quer comprar a carne brasileira ou grão brasileiro para não estou em dúvida eu acho aquela região ali está com desmatamento ilegal o car dele declaratório disse que não é mas quando a gente olha a imagem de satélite a gente vê o que é então não compro então isso tem trazido problemas seríssimos porque a interpretação é subjetivo e a gente precisa consertar isso e enfim eu não consigo entender porque que é uma ação política viu não é uma coisa técnica não é político mesmo e precisa ser resolvido porque isso tem trazido prejuízo sim e inclusive para o pequeno agricultor que é onde é mais beneficiado com aquilo que se chama de áreas consolidadas em apps hídricas então é urgente isso nós estamos indo para o décimo ano nono ano sem regulamentar o carro e isso é muito ruim para o brasil muito obrigado então nós chegamos aqui na no encerramento quero mais uma vez agradecer a todos né que contribuiram com as suas experiências panelistas né é por isso é por essa manhã riquíssima né importantíssima por esses temas que nos desafiam tanto e nos convidam tanto a criatividade. Quero novamente agradecer a organização de todo esse evento, agora faço na pessoa da professora Carla Boim, e também quero agradecer o professor João Salmo, que foi o idealizador desse encontro, a todos que estão dando suporte logístico, a Sabrina, a Vitória, os nossos intérpretes. Realmente quero fazer um agradecimento especial em Infam, por todo o amparo e por estar sustentando, literalmente, trabalhando com a ideia de sustentabilidade, essa ideia, de trabalhar a questão de meio ambiente de justiça restaurativa. Quero agradecer também ao conselheiro Kepen, que vem realmente desenvolvendo esse trabalho no Comitê de Gestor de Justiça Restaurativa no Conselho Nacional de Justiça, ao meu colega Roberto, que esteve presente pela JUF, e a minha colega Renata Gil, pela MB, que realmente tem buscado essa pauta do meio ambiente como uma pauta prioritária. E eu finalizo, fazendo uma referência a uma liderança indígena aqui do Brasil, da etnia Tupi-Guarani, que é o Cacá Verá, que num seminário que nós tivemos, eu acho que há dois, três anos atrás, sobre justiça restaurativa, e ele trabalhou o tema na visão Tupi-Guarani, do que significava justiça, como é que eles harmonizavam os conflitos. Etnias que têm mais de 12 mil anos, então eu acho que tem alguma coisa para dizer para a gente. com falas belíssimas, mas eu quero trazer só, fazer um pequeno recorte, porque a fala deles é cheio de riquezas, e como nós estamos realmente resgatando essa sabedoria ancestral, da justiça restaurativa, ele traz a noção, o termo Tupi que é corá, que significa centro, círculo. E geralmente quando a pessoa sai do seu corá, ela deixa de ser íntegra, ela se desconecta. Então como é que nós fazemos dinâmicas para reconectar a pessoa para o seu centro? Mas o que eu quero pontuar dessa fala dele, que foi muito melhor desenvolvida, é que corá também quer dizer comunidade, que forma um centro. E a comunidade, para eles, não é só o reino humano, mas é o reino vegetal, mineral e animal. Mas além disso, tem um reino também imaterial, que seriam os valores. E acima desse reino imaterial, teria algo que eles chamariam de grande mistério, de uma outra palavra deles, que é Nhamandu, e que a manifestação mais clara desse grande mistério é o amor, como nós conhecemos. Então eu encerro isso, porque essa noção de comunidade nesse sentido, envolvendo todos os reinos, nesse sentido imaterial, e nesse sentido transcendental, é o que eu acho que, se a gente chegar um pouquinho perto disso, através das nossas práticas restaurativas, estaremos honrando essas tradições ancestrais. e esse seminário contribuiu muito para como a gente pode efetivamente contribuir de uma forma efetiva e eficaz, no dia a dia, para não ser só belas palavras, mas ser algo efetivamente, uma ação efetiva, que realmente contribua para salvar vidas. Então, muito obrigado mais uma vez a todos. E seguimos amanhã, todos vão receber, eu acho que, Kátia, não sei se você quer dar alguns avisos nesse sentido, então eu passo para a Kátia falar desses avisos mais operacionais. Boa tarde. Exatamente. Nós teremos, então, o envio do link de amanhã, hoje à tarde. Logo todos receberão o link. Esperamos a todos amanhã às 10 horas. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.